Levanta a mão Mesmo quem tá bom, já tirei um caravão Eu vim aqui pra namorar Renuncente feito ouro, eu pensei que era tesouro Era só amor de lata Numa noite sertaneja, já num fogo da cerveja Se não ganha, a gente empada Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza Hoje eu volto pra quebrar Hoje eu mamo no caneto Quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Hoje eu mamo no caneto Quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco Levanta a mão Quem tá vivo, quem tá bom Solta o freio de mão Faz essa fila andar Levante a mão Quem tá vivo, quem tá bom Já tirei um caravão Eu vim aqui pra namorar Vai rasgando o salmone Vem aqui pra namorada Eleusente feito ouro, eu pensei que era tesouro Era só amor de lata Uma noite sertaneja, já no fogo da cerveja Se não ganha, a gente enfada Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza Hoje eu boto pra quebrar Hoje eu mano no caneco, quero ver se eu não abraço Alguém desse boteco Hoje eu mano no caneco, quero ver se eu não abraço Alguém desse boteco Levante a mão, quem tá peso, quem tá bom? Solta o freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá peso, quem tá bom? Já virei o carapão, eu vim aqui pra namorar Levante a mão, quem tá peso, quem tá bom? Solta o freio de mão, faz essa fila andar Levante a mão, quem tá peso, quem tá bom? Já virei o carapão, eu vim aqui pra namorar Ei! Ei! Ei!